Hoje nós vamos falar sobre o Sr. Francivaldo, que é o pai de quatro filhos, e trazer uma atualização muito importante que eu preciso repassar a vocês nesse momento. Gente, quem acompanha presencialmente, eu sempre digo a vocês que quem está aqui tem uma visão diferente de quem está longe. E o que eu mais tenho observado é um peso muito grande no Sr. Francivaldo, uma responsabilidade muito grande, não estou dizendo em nenhum momento que ele é incapaz ou que criar filhos sozinho seja uma coisa impossível, não é gente. Mas em decorrência de tudo que aconteceu, cada pessoa reage de maneira diferente às situações que a vida coloca, que a vida traz, impõe e por aí vai. Eu quero agradecer uma seguidora muito especial, não vou dizer o nome dela, mas está ajudando muito a gente, está levando o Sr. Francivaldo para as consultas e o pessoal aqui da cidade, o pessoal do governo, eles já fazem um trabalho parecido quando eles entram em uma família. Mas a gente vai fazer algo mais intenso, haja vista que notoriamente nós identificamos que o Sr. Francivaldo precisa de um apoio profissional. A nossa presença, os presentes, o crescimento, o desenvolvimento, é importante, gente? É. Mas é necessário que um profissional o acompanhe, para que não seja, em última hipótese, desencadeada as situações que a gente não espera. O Sr. Francivaldo é um homem muito forte, mas volto a dizer a vocês, quem está aqui presencialmente, é que percebe, é que sente que o negócio não é uma brincadeira, é algo que realmente precisa de uma atenção. Sr. Francivaldo, eu comuniquei às pessoas ali que a gente vai intensificar o acompanhamento psicológico com o Sr., haja vista as necessidades que o Sr. tem apresentado. Mas eu não quero entrar em detalhes, é somente isso, tá bom, filho? Porque é uma particularidade sua, mas só para o pessoal ficar tranquilo que está sendo cuidado, essa parte aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá.